Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem, que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tau e ten e young e lovely A girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes Ah When she walks, she's like a samba That swings so cool and sways so gently That when she passes, each one she passes goes Ah Oh, but they watch her so sadly How can they tell her he loves her? Yes, it would give this heart gladly But each day when she walks to the sea She looks straight ahead, not at him Tau and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, she smiles but she doesn't see guitar solo Yeah, it would give this heart and umbrella And, oh, we're not going to lie I'd go to the sea To the sea To the sea To the sea Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto